Música 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 É bom já, põe um. Correna que não percebe nada, viu? Não percebe, pode ser que serve. Pessoal vitória é os anos onde. Você sabe ficar tomando. Você sabe ficar tomando. Obrigada, sabe? Eu sou de quem eu vou e te amei Eu sou de quem eu vou e te amei Eu sou de quem eu vou e te amei